Eu preciso de mais um negócio... Ah, isso aqui tá full. Preciso de mais de um galão de gasolina, tem aí? Eu tenho aqui, dois comigo. Ah, então deixa com você aí, pô. Não, era só pra colocar aqui pra ficar mais. Olha vocês. Meu carro. Tá, que você tem? Tô indo. Tô entrando, tô entrando. Quantos por cento é essa aí? 99. Bora, bora. Vambora. Olha o de Gustavo Lima, ó. Curti. Gustavo Lima. Deixa eu aumentar mais o skill aqui, que eu matei um monte, né? Deixa eu me aumentar aqui. Nossa, velho. Quando você morre, você perde tudo, velho. É. Vério? Caraca, que tristeza. Jogo do capiroto. É difícil esse negócio aqui. Galera, os caras acham aquele like. Tô mirando a cara do Felps. Nos olhos. Comentarem aqui o que que tá achando. Atira aí, você põe. Caramba, eu tava atirando no carro aqui. A gente até parou e fez uma curva ali. Vai que acerta o motorista. E aí? Eu tô na frente aqui. Entrou com o outro lugar. Né? Ficou com medo, né? Não quero ficar na sua presença. Você não tem nem arma. Vem em mim aqui, então. Vem, vem aqui. Vem, vem aqui. Não, legal. A BC tá dando karma pra fora aqui do vidro, né? Só colocar um batidão aqui já era. Ó, parece os seus olhos, Amiro, do negócio. Deixa eu voltar pra frente. É, homem. Não quero ficar olhando pra sua cara, não, cara. Ó, ali tem um pier ali embaixo aqui, ó. Será que tem bagulho pra curar ali embaixo? Vamos lá ver. Vamos lá. Tem uma farmácia aqui. Tem uma farmácia aqui? Então, né? Passa aqui na farmácia e depois vai lá pra baixo, tá direto. E aí? Eu vou parar o carro depois da cidade. Aí você já vai dando uma olhada geral aí. Só não esquece, senão eu atropelo os nombis, senão perdeu. As bananas, R$44,99. Bora. De novo. Aí, atrás aqui, ó. Caralho, eu só tenho arma aí agora. Não, não, deixa que eu mato, deixa que eu mato. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Ah, não, tem um... Um porre aí tem. Eu tenho que achar a minha katana aqui, ó. Foi nessa cidade que nós morremos? Não, não, a próxima. Ah, tá. Aí, achei um porre aí, um negocinho. Olha essa Magno aqui, velho. Você vai coçando o dedo pra ele dar uns pipocos. Eu achei uma mochila aqui, eu vou pegar, beleza? Beleza. Tem uma pizza em cima da cama. Eu achei uma arma aqui também, será que eu posso dar uns pipocos? Só de brinques. Ah, já deram pipocos aí, ó. Eu vi. Quem será que foi, né? É você mesmo, Phelps? Fui ou não? Quem que foi? Sei lá. Agora fui eu. Ah, aprendi a recarregar, velho. Mata então, porque... Não, acabou a minha bala aqui. Dá. Aí, consegui. Não é, você tem que apertar o R, mas tem que apertar outras coisas antes. É. Você tem que apertar muita coisa pra recarregar. Nós aqui é na arma mesmo, no pipoco, fi. Estelação não. Tem que apertar o T, aí você vai aqui. Aí, aí. Não, sai. Eu vou morrer. Olha lá na frente lá. Sai do meu pé, chulé. Caraca. Tem dois aí, ó. Nós vai ter que ir na frente mesmo, no qualquer jeito. Então, já pegou o caminho, já. Caralho, mano. Nossa, tô com o número do Steels. Caralho, mano. Nossa, alguém veio aqui na frente. Mata vocês aqui. Tô com o osso. Tô no osso. Eles querem você, não adianta. É. Aí, aí. Olha lá. É nós. É o PC, é o PC absinto. É o PC aí. Tem. Aproveita e já upa um vídeo aí, já. Aham. Vou jogar essa picareta fora. Aí, galera. Aqui, aqui, aqui. Missão, aqui. Missão, aqui. Cadê tu? Aí, Felps. Mata. Eu não consigo tirar, velho. Arma é uma bugadona. Vamos jogar arma fora. Fica quieto. Ah, eu vou morrer. Manda com a faca na mão mesmo. É, melhor é a faca mesmo. Ei, me dá a cobertura daí. Eu vou tomar remédio. Eu tô com 20 de vida. Vai lá. Caraca, eu tô morgando aqui. Eu tenho remédio. Eu tenho bagulho pra curar também. Vou curar. Ah, que suça. Esses bancos que não tem nada. Acho que é meu chocolatinho. Mais um. Nossa, 76% de contaminação. É, você. Essa munição. Essa munição. Farmácia. A farmácia aqui, a farmácia. Tem alguma coisa pra reduzir a radioatividade? Sim. Achou a mochila. Você viu o que, Felps? Ah, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Você passou do lado dela, não pegou. Cadê ela? Tava em cima da mesa aí. Cadê? Aqui, aqui, eu pego aqui. Ai, socorro aqui. Ah, caralho. O que tá acontecendo? Socorro, socorro. O bicho me prensou na parede. Aqui, ó. Nossa. Azulzinha. Infantil, bagulho. Azul. Achou alguma aí? Eu preciso de gardenal. Qual gardenal que é? É esse aqui, ó. Nossa, não cabe nada nessa mochila aqui. Pra que tela? Vou baixar minha radiação. Eu preciso pra baixar a radiação também. É, eu acabei de tomar ali a aspirina. Isso aqui é baixa? Bandagem também é baixa, não é baixa? Não, bandagem é pra sangue. Pra sangue? Quando tiver sangrando. Eu tenho chocolate. Só que eu não posso tomar chocolate porque tem 91% de radiação. Eu não posso comer mais nada, mano. Eu tenho... Eita, porra. O que aconteceu? Eu que eu atiro na parede. Vamos ali na frente, ver se não acha alguma coisa. Vamos embora. Aqui, né? Ó, metrador aqui. Pega aí. É uma 12 isso aqui? Atrás, hein, Felps. Cuidado. Esses bichos aí. Não, legal que eu paro pra ajudar os outros e me encerro. Tuts. Só deu um... Tuts, tuts, tuts. Quero ver. Deixa eu pegar esse aqui, eu não conto aí. Civilian Bud. Primeira 12 que eu acho aqui no jogo. Vocês acharam 12? 12? Não. Tô com uma 12. Ou sim. Eu nem lembro. Como é que é pra recarregar mesmo? É ter? Calma aí que eu tô... Nossa, eu tô em breve. Salvando sua vida. Agora já era. Agora tu tá por conta. Morreu? Não, peraí. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Foge, 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 foge. Você vai aqui, cara? Ó, já matei dois, já matei dois. Tem que matar ali no carro aqui, ó. Tô parado aqui. Tá não entrando no carro. Eu tô no carro. Isso, a gente mata. Já era, fica aí que eu vou ficar aqui também. Pesa, pesa, pesa. Marvado, bicho. Vamos ver aqui se tem mais algo. Deixa eu ver, deixa eu ver como recarrega. Aperta o V. Você não vai ver ele andar de carro de polícia, não? Hum? Mas dá pra ir? Dá, só pôr gasolina. Tá comigo? O que que é esses bolts aqui? Barrel, arma. Nossa, quem que escreveu aqui é safe. Fizou a vantagem. Deixa eu aumentar meu sangue. Ali. Nossa, achei... Ah, não é nada. Eu pensei que era um medpack. Tristeza, hein? É. Nossa, 90% de radiação. Vou morrer. Eu tô com 85%. Vem aqui. Cadê você, Vicente? Eu quero ver se eu morrer. Vai, vai. Vai, vai. Esse é amigo. Achou alguma coisa boa aí? Entra no container aí. Não, mas não abaixou a vida ainda. Então, eu vou ter lá. Ah, tá. Abre a geladeira? Não dou. Eu tenho que já estar aberto já. Ó, metrado do Macaco 17 aqui. Com munição. Usei. Tem que guarda aqui, ó. Eu tenho espaço. Abre a geladeira. Ô, Abcinto. Sabe aquela cidade lá? Que cidade? Que só entra pela janela? Sei. Vamos lá que eu consigo uma escada. Dá pra nós subir lá. Verdade. Mas você não vai lá pra primeira parada militar, pô? Então, mano. Temos que ir. Então, bora. Então, bora. Tem que achar colchonete pra todo mundo marcar spawn. É. Mas o dolo que o agente tem é bugou o dele? Tem que quebrar. Que que é isso? Gerador. Ah, é pra aquela paradinha lá. Deixa eu pegar aí. Peguei. Mas vai morrer, mano. É, eu vou morrer. Que triste. É gerador pra aquelas luzes malditas que vai virando a reta, né? Aham. Sim, nossa, vai armar aquilo. Já era, velho. Minha mãe tá triste. Ele sabe o que vai acontecer. Deixa eu ver ele morrer aqui. Vocês não tem nenhuma ajeção aí, não? Deixa eu ver. Calma aí. Tem morfina, mas morfina é pra os quebrados. Vai dar morfina aí, velho. Toma aí. Pra quê? Radiação, né? É. Ah, eu tenho... Molde potato, não. Vê se morfina faz algo. Deixa eu ver. Deixa já na aliviada, já. Cano. Vamos lá pra base militar. Morfina abriu a minha vida. Acho que se não comer nada, acho que é suave. Ah, já foi seca pra ele entrar no negócio. E aí, quer ir no carro de polícia ou não? Não. Tem que encher. Vamos economizar a gasolina. Aqui, achei. Aqui, achei, achei. Putz, respawnou. Nossa, salvou minha vida. Tudo. Tchau.